Gozo maior que o dos anjos Jonathan Edwards Os santos no céu participam com Cristo das bem-aventuranças que ele tem no gozo de seu Pai. Quando Cristo ascendeu ao céu, ele foi recebido a uma bem-aventurança peculiar no gozo do Pai, que na paixão escondeu-se da faça de Jesus. Este gozo tornou-se relação na qual ele estava com o Pai e foi uma recompensa satisfatória pelo grande edifício-serviço que ele executara na terra. Deus lhe mostrou o caminho da vida e o trouxe a sua presença, onde há abundância de alegrias, para se assentar a sua mão direita, onde há satisfação eterna, como está escrito em Salmos 16, verso 11. O Pai o fez abençoado para sempre. Ele o encheu de gozo com o seu semblante. Salmos 21, verso 6. Os santos, através da união com Cristo, participam da relação filial dele com o Pai e são herdeiros com ele da felicidade no gozo do Pai, como está indicado pelo próprio Paulo em Gálatas 4, do verso 4 ao 7. A esposa de Cristo, em virtude de suas bodas com o filho unigênito de Deus, é participante da relação filial dele com Deus e se torna a filha do Rei. Salmos 45, verso 13. E assim participa com seu marido divino no gozo de seu Pai. Temos essa promessa implícita nas palavras de Cristo ditas a Maria em João 20, 17. Assim, os servos fiéis de Cristo entram no gozo do seu Senhor e a alegria de Cristo permanece neles, de acordo com as palavras de Cristo, registradas em Mateus 25, verso 21 ao 23 e João 15, 11. Cristo, desde a eternidade, está no âmago do Pai, como objetivo de sua amabilidade infinita. Nele está a felicidade eterna do Pai, antes que o mundo existisse. Ele estava com o Pai no gozo do seu amor infinito e tinha infinito prazer e bem-aventurança, como ele declara sobre si mesmo em Provérbios 8, versículo 30. Então, eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Quando Cristo ascendeu ao Pai após a sua crucificação, ele foi para ele para o gozo da mesma glória e bem-aventurança, no gozo do seu amor, de acordo com a oração que ele fez na noite antes da crucificação. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, verso 5. Na mesma oração, ele manifesta ser sua vontade e que os verdadeiros discípulos estejam com ele no gozo daquela alegria e glória, as quais ele pediu para si mesmo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. E eu deles a glória que a mim me deste. João 17, verso 22. Esta glória e alegria de Cristo, que os santos devem desfrutar com ele, é o que ele tem no gozo do amor infinito de seu Pai, descrita pelas últimas palavras dessa oração de nosso Senhor, para que com o amor com o que me tens amado, esteja neles e eu neles esteja. João 17, verso 26. O amor que o Pai tem no filho é realmente grande. A deidade, por assim dizer, frui de maneira completa e plena, numa corrente de amor para Cristo. E a alegria e o gozo de Cristo são proporcionalmente grandes, o qual ele fará os santos beberem com ele. Segundo as palavras do salmista, eles se fartarão da gordura da tua casa e os fará beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial de vida, na tua luz veremos a luz. Salmo 36, verso 8 ao 9. Os santos terão gozo ao participarem com Cristo em seu gozo e verão luz na sua luz. Eles participarão com Cristo do mesmo rio de gozo, beberão da água da vida e do mesmo vinho novo no reino do Pai. Mateus 26, verso 29. Esse vinho novo é a alegria e a felicidade nas quais Cristo e os verdadeiros discípulos participarão juntos na glória, o qual foi comprada pelo sangue de Cristo ou a recompensa de sua obediência até a morte. Cristo em sua ascensão ao céu foi recebido à mão direita do Pai, no gozo do seu amor, como recompensa por sua obediência até a morte. Mas a mesma justiça é considerada tanto para o cabeça quanto para os membros. E ambos terão comunhão na mesma recompensa, cada um de acordo com a sua capacidade distinta. O fato de os santos no céu participarem com Cristo, de seu gozo com o Pai, manifesta a excelência transcendente da felicidade deles e a realidade deles serem demitidos a um privilégio imensamente mais alto em glória do que os anjos. Uma palavra de Jonathan Edwards, gozo maior que o dos anjos.